Tem dois processos, o artigo 8.500, 7.5.2.2012 e 16. Reajuste de tarifas formal de 2012 da Companhia Energética de Alagoas, a partir de 28 de agosto de 2012. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Começo a partir do item 3. Em 27 de setembro, a CEL encaminhou o pleito de reajuste de 7,87% a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento a partir de 28 de 8 de 2012. Segundo a SFF, a empresa está de implante com exigência do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 93. Em 14 de 8, a SRE emitiu nota técnica 286, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário da COELS. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Conforme a nota técnica 286 da SRE, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CEL será de 10,24%, conforme o quadro aí mostrado, que os consumidores de baixa tensão, sobretudo o B1, têm menor reajuste, e em alguns casos, como o A3, o efeito, no caso seria de 13,5%. Do percentual do IRT econômico, de 7,83%, 5,73% estão associados ao custo da parcela A e 2,10% da atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados componentes financeiros a serem recuperados no tarifário entre 12 e 13, correspondente a 1,37%, alcançando-se a RTI média de 9,19%. No registro tarifário médio foram subtraídos os componentes financeiros considerados no registro tarifário de 2011, os quais representavam um valor negativo de 1,04%. Assim, com a saída dos componentes financeiros negativos, o resultado é um efeito médio de 10,24%. Um quadro que mostra os principais componentes e seus efeitos, aí o destaque é a redução bastante grande da CCC, um valor negativo de 2,04%, um positivo do encargo de serviço de termo, talvez em função da elevação do PLD e maior despacho de termoelétrica no horizonte dos próximos 12 meses, exemplo do que tem acontecido mais recentemente. Explicações para os principais. Da variação dos custos da parcela A, cumpre destacar uma geração em 15,27%, compra de energia, que impactou em 6,34 pontos percentuais no IRT. Aí a explicação, que são as mesmas de sempre, leilões de energia nova, preço médio, um aumento no PLD médio, que no IRT anterior foi de 30 reais por megawatt hora e agora 80, pela explicação que eu já dei antes, o PLD médio está bastante elevado, a semana, por exemplo, acima de 130 reais. Substituição de cerca de um quarto de energia contratada da CEL, devido ao fim da vigência do primeiro leilão de energia existente, que é o contrato de oito anos lá de 2005, pelo décimo primeiro leilão de ajuste a menos um ser realizado até o final do ano. A estimativa do preço do leilão de ajuste considerou a média ponderada dos preços, que levou a um aumento de 10 reais por megawatt hora no que se refere ao custo de energia ser substituído. Então, isso também representa, ainda é uma estimativa, mas de qualquer maneira é uma estimativa que leva a aumento, já tem a explicação que já dei sobre a CCC e como se deu a atualização da parcela B. O gráfico com os diversos componentes de custo, nada que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário. O financeiro merece destaque sobre o vídeo reconhecido na tarifa do distribuidor, que representa um impacto total de 1 ponto percentual, o programa Luz para Todos, o déficit de 1,09 ponto percentual, e o financeiro de sobrecontratação, com impacto de 1,10 ponto percentual. A diferença entre o que a empresa solicitou e o que a SRE considerou em sua nota técnica, que submeteu à diretoria. Verifico-se que as principais diferenças residem na compra de energia e no cálculo do déficit de luz para todos. A compra de energia eu já expliquei e o déficit de luz para todos nos últimos... não considerou como componente financeiro a previsão de déficit de receita para os próximos dois meses, que é da ordem de R$ 5 milhões. A neutralidade da parcela, um valor a favor do consumidor de mais, pouco mais de R$ 6 milhões. Dentro do exposto, do que consta do processo 48-500-00752-2012-16, voto pela emissão de resolução, na forma de minuto anexo, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CEAU, a partir de 28 de agosto de 2012, que representa o efeito médio de 10,24% sobre as tarifas atuais dos consumidores educativos, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 7,83%, a crescência do índice médio correspondente aos financeiros, incluído nesse reajuste de 2012, total de 1,37%, contando-se o índice médio negativo, 1,04%, relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior. Fixar a TUSD, estabelecer os valores da taxa de fiscalização, e aprovar os valores anuais da CCC, também aprovar para fins e cálculos do registério, fora a previsão anual de encargo do serviço sistema e encargo de energia de reserva. Eu voto. Ok, em discussão? Nossa, fora de modência desse tamanho aí, né? A gente tem um monte de financeiro aí, né? E o custo de energia, né? Para o parcelar está impossível, né? Seis e tantos por cento aí, eu não sei o que é que se impacta aí, a medida que muda esses contratos aí. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor decidiu homologar o reajuste tarifário anual média por cada tarifas da CEA, a partir de 28 de agosto de 2012, que representa um índice médio de reajuste, um efeito médio para os consumidores de 10,24%, correspondendo ao reajuste econômico de 7,83%.